Tua imagem desperta a fé em todo o mundo Deve o mais importante dos homens ao vagabundo Com meus braços de mãe proteger nossas crianças Que nasceram pra dar ao Brasil mais esperança As manções, as ebres, tanta maioria O abenço recebe e não afego o nome do amor O abenço recebe e não afego o nome do amor Santa Maria O Brasil que te adora, oh Santa Maria O abenço recebe e não afego o nome do amor O abenço recebe e não afego o nome do amor O abenço recebe e não afego o nome do amor O abenço recebe e não afego o nome do amor O abenço recebe e não afego o nome do amor O abenço recebe e não afego o nome do amor O abenço recebe e não afego o nome do amor O abenço recebe e não afego o nome do amor O abenço recebe e não afego o nome do amor O abenço recebe e não afego o nome do amor O abenço recebe e não afego o nome do amor E o Brasil que Te adora, ó Santa Maria.